O assunto agora é sustentabilidade e mobilidade urbana. Cinco alunas do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, em Açaí, no Paraná, conseguiram transformar óleo de cozinha em biodiesel. A criação das estudantes seria utilizada para abastecer ônibus escolares da cidade. Vamos conferir essa inovação na reportagem do Alex Rodrigues. Açaí, cidade com pouco mais de 15 mil habitantes, diretamente ligada à comunidade japonesa e que fica no norte do Paraná. Foi lá que um grupo de alunas do segundo e terceiro ano do ensino médio teve uma ideia que tem chamado a atenção. A nossa ideia principal era dar uma destino correta para o ônibus, para não retirar para o esboto ou para a terra, como ele e as pessoas fazem, e dar uma ideia diferente do que a gente é conhecido. A gente começou a pesquisar algumas práticas de como podia ser transformado. E aí, como professor, ele já tem essa experiência no laboratório, o professor de química, ele apresentou para a gente também a ideia de um biocombustível. E aí seria necessário algumas misturas dentro do laboratório, e assim a gente conseguiria um combustível mais vivo e conseguir usar 100% do óleo. As jovens tiveram essa ideia com o intuito de encontrar mais um destino para o óleo de cozinha, que geralmente, depois de utilizado, não é descartado nos locais apropriados. O biocombustível criado a partir de algo que seria jogado fora, foi utilizado para mover um ônibus por sete dias. Aqui no laboratório da escola, a gente fez uma primeira amostra, e por aí não tinha como fazer larga escala. Então a gente teve essa parceria com a federal, a unidade de jantar no sul, e lá a gente conseguiu produzir uma quantidade maior e fazer o teste de queima. Então lá foi comparado o diesel derivado de petróleo e o nosso diesel, do óleo vegetal, e teve o mesmo rendimento, porém com uma emissão menor de gás carbono. Conseguimos analisar o diesel, foi super gratificante para a gente. Letícia, Luísa, Eduarda, Fabiane e Pietra foram orientadas pelo professor Matheus Rossi, que é responsável pelas aulas de Química e Física. O trabalho que partiu do laboratório do Colégio Estadual Conselheiro Carrão tem ganhado destaque até mesmo em outros países. A ideia das alunas foi abraçada pela Universidade Federal do Paraná. Apesar dos prêmios já conquistados e do reconhecimento alcançado, todos os envolvidos aguardam que investimentos sejam feitos, para que a unidade de ensino passe a ter condições de seguir transformando o óleo sujo em biocombustível. Inclusive, utilizando material produzido no ônibus escolar, que leva e busca alunos diariamente. Para a diretora do colégio, tudo conquistado até aqui tem sido motivo de imensa felicidade. Para mim, enquanto professora, diretora, mãe, ver essas crianças fazendo tanto sucesso, buscando pesquisa, gostando de estudar, gostando de vir ao colégio, porque é diferente, porque estão aqui com quem gostam, estão produzindo conhecimento dentro da escola e sabem que a educação é a base. É um projeto que a gente já desenvolve desde sempre no colégio, que é a gentileza, gera gentileza, é o cuidado, o olhar, a visibilidade. Então, tudo isso aqui está sendo hoje coroado através dessas meninas, que são meninas porque são fantásticas realmente, fazem toda a diferença. Então, é muito orgulho mesmo.